Belo Horizonte, o Cruzeiro jogava contra o Nacional do Equador pela Supercofa. Nessa noite, certamente muitos gols foram marcados. Mas nunca, dois jogadores fizeram o que Raí do São Paulo e Renato Gaúcho do Cruzeiro conseguiram fazer. Dez gols numa mesma noite. Um fato raro até mesmo no futebol mundial. Os cinco gols de Renato e os cinco de Raí foram uma celebração da arte e beleza no futebol. Craques em momentos únicos de inspiração. Foram gols de todo jeito, de encher os olhos e estufar as redes. Teve gol de cabeça. Com bola amassada no peito. De lençol. Com raça. Gol quase sem querer. Até gol deitado teve. O que não faltou foi gol e alegria. Os campos eram diferentes, mas a emoção da galera foi a mesma. Quem assistiu o São Paulo venceram o Noroeste por 6 a 0 no Morumbi. E quem viu o Cruzeiro bater o Nacional do Equador por 8 a 0 vai ter muita história para contar para os filhos e netos. Numa mesma noite, 16 de outubro de 1992, dez gols marcados por dois jogadores. Outra noite assim vai demorar para acontecer.